De sexta a terça-feira, não vai faltar futsal pra você! A vigésima primeira rodada começa com o São José e São Lourenço, a partir das 20h no Band Spots. No sábado, são cinco jogos com destaque para a melhor defesa contra o melhor ataque. É Praia Clube contra o Magnus, com transmissão no YouTube da LNF. No domingo, o SPA TV mostra o clássico entre Joinville e Jaraguá. Abrindo a semana, a Casa TV transmite Taubaté e Corinthians. A rodada termina com o Brasil e Santo André na terça-feira. Na antepenúltima rodada da primeira fase, todo jogo é decisivo e você não perde nada nas nossas redes sociais. LNF TV, o melhor futsal do mundo!